Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas, né? Então, gente, vou gravar esse áudio, vídeo, bem rapidinho, né? Só pra dar minha opinião. Sei que vocês me pediram muito sobre esse vídeo, então estou aqui. Demorei, mas vou fazer a resenha. Então, gente, vamos falar aqui sobre a massinha de Jesus. Que eu costumo dizer que de Jesus não tem nada, né? Não tem nadinha, por quê? Porque é uma pessoa que se diz evangélica, mas na verdade ela conhece a palavra, mas não vive a palavra. Por quê? Porque ela só é ódio, rancor, sabe? É aquela pessoa que vive revoltada 24 horas no dia. Aquela pessoa que deve ser terrível, gente, conviver com uma pessoa que toda hora é mal-humorada. Que toda hora tá brigando, esculhambando os outros. Nossa, gente, tem uma energia terrível essa pessoa, né? Então, perguntaram lá, gente, se ela iria desistir do canal. E ela disse que sim, que pretendia acabar com o canal. Vocês acreditam nisso? Gente, conversa pra boi, pra vaca, cavalo, pra tudo que for de bichinhos, né? Dormir. Nunca que ela vai acabar com o canal, gente. Isso é mentira, das mentiras, mentira mentirosa. Por quê? Porque ela vive disso, gente. Ela não tem... Ela não tinha nem eira e nem beira. Ela vivia fazendo faxina. O canal, gente, é um porto seguro que ela está tendo na vida dela, né? Porque se não fosse o canal, ela vivia lá, ó, limpando o chão das casas dos outros. Gente, eu não estou desfazendo de quem faz faxina. Não estou. Porque eu acho um trabalho muito digno. O problema é que ela vivia, sabe? Sem ter dinheiro, vivia na maior pendaíba. E hoje em dia, ela se acha no direito de humilhar, de xingar, de espisotear em cima das pessoas. Entende? E eu não acho isso correto, gente. Eu não acho. Ela é uma pessoa que deveria ser grata, né? Mas ela não é. Vem com quatro, cinco pedras na mão pra cima dos inscritos. Depois vem dizer que vai acabar com o canal, que está desanimada, aquele blá, blá, blá. Está desanimada porque as visualizações baixaram, né? Mas desiste, gente. Desiste é nunca. Ela não desiste, que ela vive disso. O marido não trabalha mais. Aliás, a família dela, gente, toda vive de YouTube. Ela. A prima, né? Que é cunhada. O Maicon. A mãe dela. A mãe dela não, gente. Desculpa. Gente, eu ia dizer que a Dani Lima, a mãe da Dani Lima, tem um canal. É tanta informação, gente, que tem hora que a cabeça da gente fica pra lá de Bagdá. Então, gente. Não desiste. Isso é conversa pra boi dormir, né? E depois que ela inventou aquelas polêmicas com o Maicon, aquelas tretas fakes, ficou muito feio pra ela. Ela quase não tem parceria. E quando arruma alguma parceria, é aquelas missuruquinhas, né? Quase não tem parceria. E quando ela quer fazer parceria com a pessoa, gente, a pessoa não quer parceria com ela, ela vem e detona a pessoa na internet, sabe? Ela fala mal do produto. Sabe? Me poupe, se poupe, nos poupe, né, querida? Pois é isso, gente. Eu não acredito que ela vá desistir. Isso é conversa pra boi dormir, pra boi, pra vaca, né? Pra quem quiser dormir. Mas comigo, não. Eu não acredito. Pois é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.